É uma coisa de louca Mas aí aqui Ela deixou o contrabaixo de lado Mas o soninho não Então Saiba Que desde meados de tempo aí Que eu não vou dizer A Belena Inhaia Em nome sempre é sua Um bom e grande Fugindo das agruras da cidade grande Desesperado com sua saúde Física e mental Ele se refugiou Na campareira E lá ele vive Alimentando animais Da marra atlântica Exótico Ele acende a fogueira Ele tem uma lareira Dentro de casa O fogo O acompanha E é por isso Que o Zé Nigro Que ele come se quer em cima Voltando pra aquela coisa Da pélvis e do negócio aqui Ele vem garantindo Essa frequência Bem grande Que deixa a pressão da gente Bem embaixo Corrindo aí comigo Desde meados de tempo Em dois segundos Ele também é meio Migrante Se refugiou Lá em São Luís do Paretinha De lá de longe Ele fica vendo a gente aqui Batendo a cabeça Com os problemas E aí ele fala Como vocês são otários E é com esse jeitinho Esse campanhaque Que o Zé Nigro Um cigarreio Sem repostos E pela cidade De São Paulo De São Luís De qualquer lugar Quem já viu Quem ouviu sabe Que o mal Tem mal E se envelhecer E a gente 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 Em Rio de Janeiro Aterrissou aqui Ficou olhando Falando pouco Seu engano Habilidoso Habilidoso Com as mãos Com as pedras E a gente E muito forte Toda orla carioca Sabe Lá em cima Lá em cima No morro Sabe Na zona sul Todo mundo sabe Que o Daniel Conceição Quem come Se envelhecer Ele tem habilidades Ele tem habilidades múltiplas Isso é útil Isso é importante Para o homem atual Tá correndo aí Tá correndo aí Tá correndo aí Tá correndo aí Era isso Era isso Ele mostrou todo o seu O seu O seu O seu neta Com essa sua boca Grande Com o instrumento Dourado Ah, a gente ficou louco Depois ele veio Exibindo habilidades Com os dedos Aí quando O som A outros lugares Com as mãos Todo tipo de gemido É escutado Suspiros Gritinhos Quando ele tá aí Não me deixa mentir Você não sabe Do que eu tô falando O Ed Trombone É Cosmic Quem come Se envelhecer Quem come, si, delicia Quem come, si, delicia Obrigada, quero a presença de vocês, olha o cantor lento, demais Meu nome é Annalisa Sunson A maioria das músicas que a gente cantou, eu tô aqui hoje, aqui, são do meu terceiro disco que se chama Taurinho A gente tem vininho e CD à venda aqui na lojinha, ali no cantinho Aproveito pra agradecer a Tati Lirio, na produção, Flávio Escubo, aqui fazendo som pra gente, Gabriela Lixis, pra gente e pra vocês também E o nosso rode que agiliza tudo pra gente poder entrar no palco e só se divertir junto, se chama Nibam Muito obrigada, grande prazer essa noite, um amor muito grande Eu que faço espaço, obrigada demais, obrigada Céssia pelo convite E pra vocês, obrigada por essas histórias Annalisa Sunson, aplaudou! Vamos! 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 É isso aí. Eu canto com ele, ele marina enquanto humilhado Eu amo ele, filho de amarelo Eu canto com ele, ele me canta Eu canto com ele, olho, 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 olho Fumilha azul, olha o que ele fica na maresma 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 A maresma O que ele fica na 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 maresma